Aqui tá tranquilo, deixa comigo, você vai ver. Deixei ele bem molinho, só não sentir nada. Ih, isso aqui incomoda, hein? Sensação que passa que tá pisando em cima de uma pedra, né? Não é? Eu tava andando não, pra mim vem cá, eu chego mal, botar, cantei uma distancinha. Rapaz, é por isso a importância dos vídeos em relação a vocês que estão em casa? De tá procurando um profissional pra poder tá cuidando do pé. Isso aí faz toda a diferença, olha aí, não é brincadeira não. Agora só pode sair daqui e dançar. Rapaz, ficou ótimo. Rapaz, ficou ótimo.